Muito boa tarde meninas, muito boa tarde meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja e se você gostar desse vídeo aqui, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu comentário, que ele nos ajuda muito. Pessoal, eu vou fazer um replante de uma catleia, eu estava fazendo alguns replantes, olha a mão da trabalhadora, essa daqui gente, vocês devem se lembrar, é uma catleia, mas eu não sei, ó, ela estava aqui e aqui ressecou tudo, ó, aí eu falei, o quê? Eu vou tirar você. Olha como que ela tá bonita, gente, ó, ela está com espata e espata seca que eu não corto. E essa daqui, gente, ela tá assim, não dá pra mim plantar ela no cantinho, igual a gente sempre planta uma catleia. Eu vou colocar essa daqui mais perto, mas olha só, ela está com várias frentes. Aqui ela tem uma gema, aqui ela tem outra, aqui ela tem duas, ó, quer ver? Aqui ela tem duas, aqui ela tem, olha que grande essa daqui, ó, uma, duas e desse lado aqui três. Esse vaso aqui, ó, de cerâmica, eu tinha uma catleia aqui que a minha sogra me deu há muito tempo e ela estava bonita, ela estava até bonita aqui, mas ela enraizou todinha por fora e ficou muito comprida. Aí o que que eu fiz? Aí eu tirei ela, meu marido pegou os alicates grandes, aí eu tirei ela pra mim colocar na bolacha e essa daqui também eu ia colocar numa bolacha. Mas eu pensei, ah, acho que eu vou usar esse vaso aqui, né? Aí eu dei uma boa lavada nele, eu tenho alguns vasos de cerâmica lá embaixo, eu vou fazer igual a, a linda, linda e minhas, não, é, linda e suas orquídeas. Gente, é, é, o canal dela é maravilhoso. Se você gostar de orquídeas lindas, vai lá, lindas, linda e minhas orquídeas. Então, só que eu tenho medo que isso aqui já é pesado, né? Isso aqui já é pesado. Mas eu vou pôr assim mesmo, ó. Aqui eu tenho pedra, carvão e casca de pinos. Gente, eu já lavo tudo, pra quê? Pra quando eu for usar, já tá tudo prontinho. Ó, aqui eu tenho esfagno, que eu já lavo também. Ó, tá até molhando, ó. Eu lavo tudo. Aí agora, com uma tesoura, tesoura esterilizada, viu, gente? Aí a gente corta aqui, ó. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não corta esfagno seco. Pelo menos, se eu fizer isso, gente, eu vou tossir três dias. Nossa! Vocês veem que, às vezes, eu fico muito tempo debaixo do orquidário, daqui a pouco eu começo a tossir, né? É, é um problema. Ó, aí no instantinho a gente corta ele, ó, tá vendo? Ó. Eu não sei se eu vou colocar é tudo ele. Vamos ver que eu vou... Ó, eu vou fazer assim. Aí eu vou colocar mais um pouco. Pra dar um pouco de umidade, né? Ó. Aqui eu já, quando eu vou usar, ó, eu já lavo tudo. Já lavo tudo. Porque eu sei que eu vou usar, né? Ó. Mais um pouquinho de esfagno aqui. O esfagno vai dar uma umidade muito boa. Apesar, gente, que eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Esse meu orquidário aqui, glória a Deus, ele é bem úmido, tá, gente? Bem úmido. Então, ó, essa parte aqui que é a traseira, ó, essa daqui que é a traseira, eu vou tentar colocar ela um pouquinho mais longe. Mas aqui tudo tá com... Tá com gema, né? Então, eu tenho que me virar aqui pra achar um lugar. Aí aqui eu vou procurar colocar as raízes dela aqui dentro. Por que que eu vou colocar as raízes dela aqui dentro agora, gente? Porque é pra elas terem uma umidade boa, né? Então, aqui, ó, eu vou assentar ela aqui. Bem direitinho. E eu vou tentar. Eu falo que eu vou tentar, mas a gente sempre acaba conseguindo, né? Ó, fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Ó, tem um buraco aqui. Ei, maravilha, que Deus bom, hein, gente? Ó, aqui ela já tá segura. Bingo! Agora eu vou tentar aqui em outro lugar. Aqui, ó, tem um buraco aqui. Nesse daqui que eu fiz, eu vou pegar por debaixo de algumas raízes aqui sem machucar. Vou indo com ele, ó. Ai, que bom. Ai, que bom. Que bom, que bom, que bom, que bom. Deu certo aqui. Glória a Deus, deu certo. Aí agora, vou colocar um pouco mais aqui, ó. Em cima. Ó. Sem cobrir, gente. Por isso que eu falo. Tem muita gente que tá começando, aí vem me falar como que eu faço os replantes. Gente, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, é risoma. Aqui dentro é risoma. Não cubra isto. Gente, não cubra isto. Só raízes. Somente raízes. Ó. Esfagno molhado. Agora, o que que eu vou fazer, ó. Vou colocar um pouquinho assim nos cantinhos. Pra dar uma umidadezinha básica aqui. Mas só nas raízes, tá, gente? Só em raízes. Porque senão, com chuva, a gente pode perder a nossa menina. Pode apodrecer. Né? Pode dar uma podridão aí que a gente não quer de jeito nenhum. Gente, olha o tanto de tampinha que eu tenho aqui, ó. Tudo furada, tá? Porque muita gente fala assim. As tampinhas é furada? É. Tem que ser furada. Porque se não for furada, ela não faz efeito, né? Ó. Aí aqui eu coloco um pouquinho de esfagno. Eu vou fazer pra vocês verem. Ó. Olha como que a vitamina dela tava quase terminando, gente. Ó. Eu encho isso daqui, ó. Essa daqui eu vou aproveitar em outro lugar. O que que a gente vai fazer aqui? Ó. Um pouco de esfagno. Vou colocar numa tampinha. Olha só aqui, ó. Ó. Vou colocar aqui um pouquinho. Não muito, tá, gente? Porque senão não cabe a comida dela. Aqui. Agora eu vou pegar o meu bocache. Vou pegar o meu bocache aqui. Vou colocar aqui dentro, ó. Aí eu venho com mais um pouco de esfagno. Úmido. E põe aqui em cima, ó. Aí eu deixo aqui no cantinho, ó. Ó. Ele não queima as raízes. Mas se você tiver medo, põe um pouquinho mais longe. Mas eu, ó. Por mim eu pego o colerado e jogo aqui. É que a gente perde tudo o bocache da gente, né, gente? Porque o bocache ele é caro. Ele é muito caro. Então, a gente tem que usar, mas usar com consciência, aquilo que a planta precisa, tá? Ó. Aquele que tava nela, eu vou completar. Aqui embaixo tem esfagno, tá? Eu vou completar. Esse branquinho aqui é casca de ovo, tá, pessoal? E aqui, ó. Eu vou pegar mais um pouco de esfagno. Vou cobrir aqui em cima, ó. Como ela é bem grande, eu vou colocar bem aqui, ó. Ó. Eu pensei que eu ia ter que amarrar ela aqui, ó. Com arame. Gente, mas olha só, ó. Tá firme. Ô, Deus. Deus é bom, né? Deus é bom. Já deu tudo certo. Eu tinha trazido até os arames, se fosse preciso de amarrar, ó. Que eu tenho sempre esses arames aqui comigo. E eu fui no orquidário, gente. Aí eu... Ah, sexta-feira, eu vou fazer o vídeo de respostas, tá? Do outro vídeo ainda, que tem bastante perguntinha lá. Eu vou responder sexta-feira, tá? Ó, gente. Vocês perguntam onde eu compro os meus arames. Olha aí, só. Deixa eu mostrar pra vocês. De pertinho. Ó. Vocês perguntam onde eu compro os meus arames. Eu compro tudo no orquidário 4 estações. Ah, mas como que eu entro lá? Tá vendo isso daqui, ó? Ó. www.orquidário4estações.com.br Você digita lá que já vai direto. Ó. Esse tanto aqui, deixa eu ver quanto que tem aqui, gente. Se dá pra gente saber. Ai, aqui não tem o tanto de método que tá aqui, ó. Mas eu paguei 5 reais, ó. E dá pra você amarrar a planta, hein? Uh. Dá pra amarrar muita planta aqui, tá, gente? Muita planta mesmo. Então, gente, ó. A nossa mocinha ficou lindamente plantada. Coloquei duas tampinhas porque ela é grande. Aqui tem alguns. Esfagno. Que não... Só pra ela ficar com um pouquinho de umidade. Mas como vocês podem ver aqui, ó. Rizomas. Todinho. Fora. Tá bom? Gente, eu espero ter ajudado pelo menos um pouquinho quem tá aí começando. Um abraço a todos. Fica com Deus. Até qualquer hora. Tchau.